Quando nós chega no baile, no baile da quebrada Nós vê várias novinhas descer, descendo as rabas O bonde tá pesado, tá chegando de assalto Jogando, jogando o dedo, jogando o dedo pro ar Os quebrada tão a mil e as novas tão a milhão Tão descendo com vontade, batendo os bundão no chão E pros playba acreditar, que com nós é só lazer Nós chama no grau com a XT A letra parece igual, tá parecendo um clichê Mas essa é a realidade, elas deliram na XT Quando, quando o bonde passa, elas ficam de olho De longe elas enxergam o brilho dos cordão de ouro É várias dedeiras, ó, clay 24k E com isso as novinhas vem a intenção de ostentar São várias selfies, que nós tira de close O baile tá estralando, nós encosta de evoque Nós joga as notas de 20, joga as de 50 Mas é com as notas de 100, que nos baile nós ostenta Quando, quando nós chega no baile, nós chega e embrasa É assim a rotina lá no baile da quebrada Nós tem várias histórias, histórias pra contar Nós tem disposição e dinheiro pra gastar E eu finalizo minha composição Mandando um recado, os bicos de plantão Que fica aí falando O que morreu o funk O funk é ostentação Isso não procede Estou aqui para dizer Essa é a nova geração Que acabou de nação E eu finalizo minha sympathia O funk é o funk éотрas E eu finalizo minha novidade O funk é um ciclo Aquem acontece A tua geração Vada pela suagem E o grande geração Só, onde transformou minha vida E a tua geração Essa é a grande nature A tua geração O Afghanistan Que vacio Do ec insight Até a tua geração Obrigado.